Nós conversamos agora com Alexandre Padilha, que é médico-sanitarista e deputado federal pelo PT de São Paulo. Olá, deputado Alexandre Padilha, prazer em falar com o senhor, seja muito bem-vindo. Muito prazer, estou aqui conversando com vocês aqui, direto aqui do nosso... Toda sexta-feira eu sou deputado, mas eu fico com os alunos aqui atendendo no SUS, o dia inteiro, é até 9h30, 10h da noite, estou aqui pegando o intervalinho entre o segundo e o terceiro turno aqui pra estar conversando com vocês, esclarecendo a população sobre a situação grave da pandemia, aquilo que a gente sempre falava, não dá pra baixar a guarda, a pandemia não acabou ainda. Enquanto o mundo não tiver vacinado, novas variantes vão surgir, como surgiu essa variante detectada na África do Sul. É verdade. Deputado Alexandre Padilha, o senhor é médico-sanitarista, o senhor sabe exatamente desse momento pandêmico e da gravidade, das especificidades de orientações por parte do poder público. A minha pergunta é, a Ômicron ainda é muito nova, a cepa foi identificada inicialmente na África do Sul, não se sabe o tamanho da letalidade dessa nova variante e, portanto, mediante tudo isso, medidas de flexibilização que antes já vinham sendo bombardeadas na mídia, tem que ser revista e tomar muito cuidado. A pergunta é, deputado Alexandre Padilha, o que se sabe efetivamente já sobre a Ômicron? Olha, nós sabemos duas informações que fazem com que a Organização Mundial de Saúde tenha apontado como uma grande preocupação. Primeiro, que é uma variante que fez muitas mutações, o que só mostra aquilo que a gente tem falado desde o começo da pandemia, que o vírus tem uma grande capacidade de mutações, de gerar variantes, o que faz com que um dia vá surgir uma variante totalmente resistente às vacinas que nós temos hoje. Se isso vai acontecer daqui a 10, daqui a 20 anos, ou daqui a dois meses, ninguém pode dizer. Eu torço para que aconteça daqui a 10, daqui a 20 anos, mas, infelizmente, os governos do mundo, seja o governo brasileiro, que é nitidamente antivacina, ou seja, o governo que até vacinaram suas populações locais, mas viraram as costas para a população do mundo, população africana, população dos países mais pobres, parece que trabalham para que esse surgimento da variante aconteça mais rápido, daqui a dois meses, ajudam esse surgimento da variante. Então, a primeira informação é que ela tem muitas mutações. Uma segunda informação, que também gera muita preocupação, é que ela se mostrou com uma capacidade muito rápida de ser a dominante. Por exemplo, os novos casos que estão sendo detectados hoje na África do Sul, 75% já são dessa variante nova. Ou seja, mostra que ela, quando entra, toma conta do pedaço. Qual que é a dúvida que existe? Ela tomou conta do pedaço na África do Sul, nesses países da África, porque tinha pouca vacinação, porque as outras variantes, como a Delta, como a nossa variante de Manaus, não tinham circulado muito. Você tem dúvidas ainda, você não sabe se esse mesmo comportamento vai acontecer no Brasil. Quando ela chegar aqui no Brasil, já chegou, se ela vai virar dominante no Brasil. E tem uma terceira informação que nós temos dúvida ainda, de qual que é a letalidade dela, como você estava falando. Ou seja, qual é o risco dela, além de infectar uma pessoa, transmitir, de que isso aconteça um quadro grave nessas pessoas. Isso tem muita dúvida ainda. Por isso que essas informações nós vamos saber nos próximos 10, 15 dias. Por isso que a precaução não é a melhor medida. É como se você fosse entrar numa estrada, que você não sabe ainda como é aquela estrada, como que é a sinalização, se tem buraco, se aparece uma neblina da hora para a outra. Então, toda vez que você vai entrar numa estrada que você não tem total conhecimento sobre ela, você reduz a velocidade, aumenta a iluminação, fica mais atento. Pede para o pessoal no carro, para as crianças, vamos ficar calmos agora que o controle tem que ficar mais atento ainda. Esse é o nosso estágio. Por isso que quando surgiu na semana passada, eu disse que todos os governantes que fizeram o erro, a bobagem, a precipitação de liberar o uso de máscara no local verde do Brasil, tinham que rever sua posição. Por isso é importante essa revisão da posição aqui no caso do estado de São Paulo e outros estados, tem que rever. Não é hora, gente, de baixar a guarda. Vamos pensar que nós estamos numa estrada que tem neblina, que tem muito buraco, que não sabe a sinalização. Vamos melhorar o farol aí, ficar atento, dirigir com calma, com atenção, para que a gente não tenha um retorno naquela situação gravíssima que a gente já teve no nosso país. Sem dúvida. Deputado, falando em prevenção, em baixar a guarda, enfim, em não baixar a guarda, melhor dizendo, embora a gente ainda, óbvio, esteja aguardando informações mais precisas, o desenvolvimento das pesquisas e tudo mais, já se sabe da relação entre os locais onde a adesão da vacinação é baixa e essa contaminação não apenas da Ômicron, mas de outras variantes que a gente sabe que podem vir a surgir, porque vírus, afinal de contas, são mutáveis. Queria, então, saber também a sua avaliação, deputado, sobre a importância de fortalecer a questão de seguir na campanha de vacinação, especialmente a terceira dose, a dose de reforço. É muito importante. A gente já tem informações suficientes para dizer que a grande forma de atacar, seja as variantes que a gente já tinha circulando no Brasil, seja essa nova variante, é vacinar e manter a população vacinada com as maiores taxas possíveis. Então, nós temos alguns desafios em relação a isso. Primeiro, como você falou, manter a pessoa vacinada, ou seja, protegida, o que significa manter hoje? É você, se tomou uma dose apenas, tomar a segunda dose no momento correto. Se já tomou duas doses, se você tomar uma terceira dose, pelo menos quatro meses depois da segunda dose, você tem que tomar essa vacina. e a gente ir acompanhando, como o mundo está acompanhando, como é que vai ser o comportamento de quem toma a terceira dose. É possível, por exemplo, que quem tenha tomado a terceira dose só precisa tomar um reforço daqui a um ano, um ano depois da terceira dose. É possível que, de novo, a gente vai ter que tomar seis meses depois da terceira dose? É possível que seja daqui a dois anos? Essa resposta a gente vai ter nos próximos meses. Então, você tem que ter vacina suficiente, campanha, orientação da população, velocidade do atendimento, fazer aquilo que o SUS sabe fazer bem. Se o Bolsonaro não atrapalhar, o SUS sabe vacinar a população brasileira para que a gente mantenha. Qual que é o outro desafio que o governo federal ainda não cumpriu? Nós precisamos vacinar nossas crianças. Nós precisamos vacinar nossos adolescentes. Infelizmente, a recomendação no Brasil ainda é de não vacinar as crianças e vacinar os adolescentes só aqueles que têm comorbidades. A gente precisa, porque eles até podem não ter casos tão graves, embora a gente tenha registros de crianças que morreram, infelizmente, por Covid-19, internações graves de adolescentes, mas eles podem ser potenciais transmissores. Então, a gente precisa avançar na vacinação para crianças e adolescentes. O governo precisa concluir os estudos para autorizar. Tem vários países do mundo que já estão fazendo isso. Cuba foi o primeiro país das Américas a vacinar crianças. Chile está vacinando, Argentina, vários países já estão fazendo isso. O Brasil precisa avançar em relação a isso. E a terceira questão, o mundo precisa cooperar para vacinar. A Covid-19 é um fenômeno global. A pandemia é global. Nenhum país sozinho vai estar livre da Covid-19. Então, o mundo, sobretudo o mundo rico, os países da Europa, Estados Unidos, tem que deixar de lado o interesse do mercado, da ganância, do lucro, e colocar a vida em primeiro lugar. Nós precisamos vacinar a África. Nós precisamos vacinar os países pobres. Nós precisamos vacinar as populações que não estão vacinadas ainda. Precisa ter busca ativa de vacinação. O Brasil, eu, quando era ministro do presidente Lula, em 2009, 2010, na última pandemia que teve, foi a H1N1, o Brasil ajudou a liderar a vacinação mundial. O Brasil tem potencial de produzir vacina, não só para o Brasil, mas para o mundo, oferecer a Organização Mundial de Saúde e vir comprar isso do Brasil, como a gente faz para a febre amarela. O governo federal tem que tomar iniciativas como essa. A gente tem que fazer... O presidente Lula falou, os países mais índios do mundo têm que sentar e garantir vacinação para o mundo, que, enquanto o mundo não estiver totalmente protegido com as vacinas, nós vamos continuar com os riscos de novas variantes. Deputado, a identificação da Ômicron, essa nova variante do coronavírus, acendeu um sinal de alerta. E aí, a Europa já está se mobilizando por completo, porque já estava flexibilizando. Tem a questão também do baixo índice de vacinação em alguns países da Europa. Mas eu quero trazer a discussão aqui para o Brasil, para as festas de final de ano. Algumas capitais já cancelando o Réveillon, mas ainda outras querendo segurar mais um pouco. E aí, já se percebeu o quanto a Ômicron é muito contagiosa pela sua mutação. O poder público está se mobilizando para não realizar festejos em, por exemplo, cidades litorâneas, em Orlas. Mas, deputado, tem uma questão aí que está ficando de lado da discussão, que são as festas privadas e particulares. E como fica essa questão? Eu acho que nós precisamos tomar todo o cuidado possível. É todo o alerta. Nós estamos numa estrada que tem neblina, tem buracos, você não pode brincar com isso. Então, eu acho que, primeiro, o poder público é uma irresponsabilidade manter festas que vão gerar grandes aglomerações no ano novo. A gente não sabe ainda em relação ao carnaval, precisamos ter informações melhores, mas eu acho que precisa estar atento em relação a isso. Provavelmente, pode ser um risco, e eu acho que um risco não vale a pena correr esse risco. Precisa reforçar as orientações em relação ao encontro de Natal, ao encontro de Ano Novo, as pessoas se vacinarem, tem que exigir cartão vacinal para ir em festa, tem que exigir cartão vacinal para ir em qualquer atividade de aglomeração, tem que aplicar o passaporte da vacina, tem que exigir cartão vacinal para quem entra no Brasil, ou seja, só pode entrar no Brasil quem tiver tomado a vacina, ou seja, medidas concretas como essa, que reduzem o risco. Uma pessoa que toma a vacina, ela tem uma chance muito menor de morrer, ou de ter um caso grave, tem uma chance menor de transmitir para outras pessoas, ou uma chance menor de se infectar. Mesmo se ela se infectar, se ela tomou vacina, o risco dela transmitir para outra pessoa é menor. Ela ainda tem risco de transmitir, mas é menor do que se ela não tomar vacina. Então, as medidas que estimulem as pessoas a tomarem vacina são fundamentais. Então, uma das coisas é essa, festa, réveillon, festas desorganizadas, tudo, tem que exigir cartão de vacina nessas festas. E no caso das festas familiares, todo cuidado é pouco. O ideal é ter mais seriedade, ver se está todo mundo vacinado, procurar um local aberto, com circulação, com ventilação, ao invés de locais fechados. Não fazer aquela ceia que dura 5, 6, 10 horas com todo mundo sem máscara, faz tudo, dá uma paradinha ali na hora da máscara um pouquinho mais curta, faz no espaço aberto. Todo cuidado é pouco. Todo mundo passou pela situação de ter um parente, ter alguém conhecido, que infelizmente morreu pela Covid-19. Então, pense nisso. Não vamos repetir essa situação. Eu estou aqui falando com vocês dentro de uma unidade de saúde. Eu faço questão de não deixar de ser médico, de ser universitário, de ser atendido, por conta da pandemia, mesmo sendo deputado. Então, pense nos profissionais de saúde que vão estar lá no Natal, vão estar no Ano Novo, dando plantão, vão passar dezembro, janeiro. Nós queremos gerar uma sobrecarga de novo, queremos ver no Brasil o que está acontecendo, por exemplo, em alguns países da Europa, como você citou, a Alemanha está vivendo isso. A Alemanha está vivendo isso, por conta de uma parte da população que não toma vacina. Então, voltou a ter lotação de hospitais, aumento da internação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não tomar atitudes que estimulem as pessoas a achar que a pandemia acabou, que pode ficar sem usar máscara, que está tudo liberado. Deputado, a gente está, nossa, com o tempo se esgotando, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre o último dia, 1º de dezembro, quarta-feira, dia mundial de combate à AIDS. E nesta semana, surge, então, a notícia de que a Anvisa liberou o uso de um remédio para pessoas com... para controlar o HIV em um único comprimido. O que essa notícia representa na luta de combate à AIDS? Essa notícia é uma vitória importante, porque facilita o uso da medicação. Eu sou infectologista, eu sou de uma geração que optou por fazer infectologia exatamente por conta da luta contra a AIDS. A gente era de uma época onde, no tratamento, a pessoa saia com 10 remédios diferentes para se tratar. Cada vez mais, a gente consegue tratar as pessoas com HIV e AIDS com um número menor de medicações. Concentrar duas medicações no comprimido apenas, que é esse novo medicamento da Anvisa, vai significar uma maior adesão. Quanto maior a adesão ao medicamento, você tem melhor qualidade de vida para quem está infectado e reduz o risco dessa pessoa transmitir. Aliás, tem duas questões fundamentais para a prevenção à AIDS, para reduzir o número de casos. Uma é a educação, orientação, uso do preservativo, da camisinha, do preservativo feminino, todas as orientações que a gente faz. A segunda é testar e começar a tratar rápido. Quanto mais testar, mais descobrir se as pessoas estão infectadas e começar a tratar o mais rápido possível, a gente reduz o risco de transmissão e com isso vai controlando melhor a doença. É isso. Esse foi o deputado federal Alexandre Padilha, deputado pelo PT de São Paulo e médico-sanitarista. Deputado, obrigada, boa noite e até uma próxima. Um grande abraço, sempre à disposição de vocês. Abraço. Abraço.